Olá! Estamos aqui para prosseguir com nossos estudos. Hoje vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios. A soma, a diferença e o produto de duas funções polinomiais complexas são também funções polinomiais complexas. Se as duas funções têm coeficientes reais, a soma e a diferença e o produto têm coeficientes reais. Se AX e BX são funções polinomiais, então AX e BX possuem graus diferentes. O grau de AX mais BX ou de AX menos BX é igual ou maior entre AX e BX. Quando AX for o mesmo grau, o grau da soma da diferença será menor ou igual ao grau do polinômio AX e BX. Ou ainda, o polinômio resultante fornulou o grau AX vezes BX e a soma dos graus. Então vamos para o primeiro exemplo. Exemplo. Considere as funções polinomiais. AX igual a X³ mais 2X² menos 3. E BX igual a X² mais X mais 1. Calcule a letra A. A letra A. A letra A. Eu tenho AX mais BX. Então AX é X³ mais 2X² menos 3. Eu vou somar com B. B é X² mais X² mais X mais 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu somo os termos semelhantes. Então X³ não tem semelhante. 2X² com X². 2 e 1, 3. O X não tem semelhante. O menos 3, ó. É semelhante de mais 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Então A menos B. O letra B é A menos B. Então A. X³ mais 2X² menos 3. B é X² mais X mais 1. Tem menos, eu vou trocar. Vai ficar X³ mais 2X² menos 3. Tem menos. Menos X² menos X menos 1. O menos troca todos os termos do segundo. X³ não tem semelhante. Agora eu faço 2X² menos X². Dá 1X². Menos 3 menos 1. Até o X primeiro, né? Colocar em ordem. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então eu coloco em ordem decrescente. 3, 2, 1. Em ordem decrescente de exponente. Eu tenho agora B menos A. B menos A. BX menos AX. Então eu boto B primeiro. X² mais X. X² mais X mais 1, que é o B. Menos o valor do A, que é X³. mais 2X² menos 3, né? Aí eu vou repetir o primeiro. X² mais X mais 1. Troca o sinal do segundo. Vai ficar menos X³. Aqui era mais, né? Eu não sei se foi esse menos. Menos 2X². Aqui é menos, vira mais. Agora em ordem. X³ não tem semelhante. Então eu repete. Menos X³. X², aqui é 1 menos 2. Dá menos 1. O X não tem semelhante. Então coloca mais X. O 1 mais 3. Dá mais 4. Aqui é A menos B. Aqui é B menos A. O letra C é A vezes B. O A, X³, mais 2X² menos 3, vezes B, X², mais X, mais 1. Aí eu pego o X³. Cada termo daqui eu multiplico todos os indicados. X³ vezes X². Somos expoentes. X⁵, né? 3 mais 2. X³ vezes X. Aqui é 3, 1, 4. X⁴. X³ vezes 1 dá X³. Agora com 2, né? 2X² vezes X². Dá 2X⁴, que é 2 mais 2. 2X² vezes X, dá 2X³. E 2X² vezes 1, dá 2X². Agora faço menos 3, né? Menos 3 vezes X². Menos 3X². Menos 3 vezes X. Menos 3X. E menos 3 vezes 1 dá menos 3. Agora eu pego o semelhante. X⁵ não tem semelhante. Então repete. O X⁴. 1 com 2, 3. 3X⁴. Agora eu vou para X³, né? Eu tenho só esse. 2X³. Não, eu tenho 1. 1 e 2, ó. X³. X³. 1 mais 2, 3. 3X³. Agora X². tem esse com esse. 2 menos 3. Dá menos 1. E o X não tem ninguém. Então, menos 3X, menos 3. Menos 3X, menos 3. Próximo. Sejam os polinômios, PX, A² menos 2A mais 1, X² mais 9X menos 4, que é XA mais 7 de X mais 6. Qual o valor de A para que a soma seja um polinômio do primeiro grau? Bom, para a soma ser um polinômio do primeiro grau, aqui tem que ser igual a 0. Ou igual a 1. Aqui sendo igual a 0, aí eu ficaria com A mais 7, diferente de 0. Eu tenho que ter A² mais 2A mais 1 igual a 0. Para não ser do segundo grau. Então, resolvendo aqui, ficaria A mais 1 ao quadrado igual a 0. A mais 1 igual a 0. A igual a menos 1. Então, A tem que ser igual a menos 1. E aqui, A mais 7 tem que ser diferente de 0. A mais 7 diferente de 0. Porque para que o padrão 1. Então, A diferente de menos 7. A. considere os polinômios AX X ao quadrado menos X mais 1 B menos 2X ao quadrado mais 3 e C X ao cubo menos X mais 2. Calcule e degustar o seguinte polinômio. A menos 2B mais C. Então, eu copio A X ao quadrado menos X mais 1. Agora vai ser menos 2B menos 2 que multiplica B. Quem é B? Menos 2X ao quadrado mais 3 mais C. Quem é o C? X ao cubo menos X mais 2. Aí eu vou fazer X ao quadrado menos X mais 1 menos 2 vezes menos 2 mais 4 menos 2 vezes 3 menos 6 mais X ao cubo menos X mais 2. A maior potência é X ao cubo. Então, não tem semelhante? Então, lá vai. X ao cubo. Depois eu vou para X ao quadrado. Eu tenho 1 e 4. 1 mais 4 5 5X ao quadrado. Agora eu tenho X menos 1 menos 1 menos 2 por último número 1 menos 6 dá menos 5 mais 2 dá menos 3. Agora eu vou para a letra B. A menos B ao quadrado eu faço A menos B quem é A A menos B A é X ao quadrado menos X mais 1 menos B que é menos 2X ao quadrado mais 3 então vai ficar então vai ficar X ao quadrado menos X mais 1 menos com menos dá mais menos com mais dá menos então 2 e 1 3 aqui vai dar 3X ao quadrado menos X 1 menos 3 dá menos 2 aqui é A menos B agora eu vou fazer C mais aqui ó vou botar aqui A menos B agora eu vou fazer C mais D C mais D vai ser ou C mais B C mais B C é X ao cubo menos X mais 2 mais B B é menos 2X ao quadrado mais 3 então vai ficar X ao cubo menos 2X ao quadrado menos X 2 e 3 5 mais 5 fiz esse e fiz esse agora eu vou botar na forma qual é a forma eu quero fazer eu quero fazer o que? eu quero fazer A menos B ao quadrado menos 3 que multiplica C mais B eu já fiz A menos B tá aqui então vai ficar 3X ao quadrado menos X menos 2 A menos B menos 3 C mais D C mais D é esse X ao cubo menos 2X ao quadrado menos X mais 5 ele ao quadrado é ele vezes ele então eu vou botar aqui 3X ao quadrado menos X menos 2 que multiplica 3X ao quadrado menos X menos 2 agora eu posso fazer aqui é X ao cubo né? é X ao cubo menos 3X ao cubo menos com menos dá mais 6X ao quadrado menos com menos dá mais 3X menos com mais dá menos 15 agora falta eu fazer esse aqui 3 vezes 3 9 X ao quadrado multiplicando soma 3 mais com menos dá menos 3 vezes X X ao cubo 2 daqui com 1 daqui mais com menos dá menos 2 vezes 3 6X ao quadrado agora menos com mais dá menos 3X ao cubo menos com menos dá mais X vezes X ao quadrado x vezes X ao quadrado menos com menos dá mais 2 vezes X 2X agora menos 2 menos 2 vezes 3 menos 6 menos 2 vezes X dá mais 2X e menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 continuando com menos 3X ao cubo mais 6X ao quadrado mais 3X menos 15 isso tudo é igual pega a maior potência X à quarta aqui 9X à quarta não tem ninguém já é resposta agora vou para X ao cubo menos 3 com menos 3 dá menos 6 com menos 3 dá menos 9 se nós aí vai soma agora X ao quadrado ó menos 6 com mais 6 já vai cortar vai ficar 1 1 menos 6 dá menos 5 agora eu vou para o X o X eu tenho aqui ó 2 e 2 4 4 e 3 7 7X e agora o número o número eu tenho 4 menos 15 4 menos 15 dá menos 11 e aí acabou é um parábolo próximo 5 efetue e ordem as seguintes potências decrescentes de cada X o letra A P1 assim vamos lá P1 de X é letra A é 5X mais 1 menos aqui eu faço X mais 1 ao quadrado produtos notáveis quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo menos X que multiplica outro produto notável aqui quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo aí eu tenho 5X mais 1 menos X ao quadrado mais 2X mais 1 aí eu vou fazer menos X vezes 9 menos 9X menos com menos dá mais 6X ao quadrado né menos com mais dá menos X ao cubo vou fechar aqui como eu tenho menos antes eu vou trocar todo mundo então vai ficar 5X mais 1 aí vai ficar menos X ao quadrado menos 2X menos 1 mais 9 menos 6 mais X ao cubo agora eu pego a maior potência que é aqui é X ao cubo não tem semelhante então X ao cubo efetue efetue a ordem segundo as potências decrescente então do maior para o menor mesmo X ao cubo agora X ao quadrado o X ao quadrado eu tenho menos 6 menos 2 né menos 6 menos 2 sinal de quais soma menos 7 agora eu vou para o X 5 menos 2 3 3 mais 9 12 né 12X e por último número que só tem o mais 1 menos 1 corta acabou o letra B letra B eu tenho 4 que multiplica aí eu vou fazer aqui X vezes 1 quarto X vezes menos X é agora 1 meio vezes 1 quarto é em cima com em cima embaixo com embaixo menos mais com menos dá menos 1 oitavo né é 1 vezes 1 2 vezes 4 menos com menos dá mais X vezes 1 meio X meio isso menos 2 primeiro produto notável aqui produto notável aqui é 2 menos X ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2X botar o dobro mais o quadrado do segundo X ao quadrado fechou? agora eu vou fazer isso aqui 4 vezes X 4X menos 4 vezes X 2 4X2 4 vezes 1 meio 4 ou 4 vezes 1 oitavo 4 oitavo 4 vezes X sobre 2 dá 4X sobre 2 agora menos 2 vezes 4 menos 8 né menos com menos dá mais 2 vezes 4X dá 8X menos 2 vezes X ao quadrado dá 2X ao quadrado agora eu vou pegar os termos semelhantes os maiores que é em ordem decrescente esse com esse sinais iguais soma 4, 2, 6 agora eu vou pegar o X aqui 4 aqui 4 corto com 4 fica X só 4 corto com 2 fica 2X então 8X mais 2X 10X mais X 11X aqui eu cortei 4 com 4 aqui 2 com 4 fica 2 então fica 8 e 2, 10 e 11 11X agora fica faltando um número aqui 4 sobre 8 só tem 4 sobre 8 e menos 8 4 sobre 8 4 sobre 8 é 1 meio então menos 1 meio mais, menos 8 aqui eu posso fazer direto conservo 2 conservo 2 2 vezes 8 16 menos 16 menos 1 menos 17 fica menos 17 sobre 2 acabou dados polinômios dados polinômios 5X ao cubo menos X ao quadrado mais 1 X a 4 menos 2X ao quadrado mais X mais 2 e 2X ao quadrado menos X calcule A menos B mais C aqui dá vamos ver A o A 5X ao cubo menos X ao quadrado mais 1 menos B troca o sinal do B então menos X a 4 quanto é menos só trocar mais 2X ao quadrado menos X menos 2 troquei todos os sinais do B mais C C é 2X ao quadrado menos X então A o que é o A o A vai até aqui menos B mais C no menos B está com todos os sinais trocados porque é menos B agora faz X ao quarta que é a maior então menos X ao quarta agora eu vou para o X ao cubo não tem ninguém só tem esse mais 5X ao cubo agora X ao quadrado 2 e 2 4 menos 1 3 agora eu vou para o X menos X com menos X dá menos 2X sinais iguais soma agora o número 1 menos 2 dá menos 1 acabou letra B o letra B vai ser o que? é AX menos 1 vamos lá o A menos 1 então só eu tirar o 1 do A eu vou botar aqui para mais 5X ao cubo menos X ao quadrado mais 1 aqui é o A menos 1 que multiplica o B mais C B X à quarta menos 2X ao quadrado mais X mais 2 mais C mais 2X ao quadrado menos X fechou? então aqui 5X ao cubo menos X ao quadrado mais 1 menos 1 corta agora o outro X à quarta não tem ninguém X ao cubo não tem então X ao quadrado mais 2 menos 2 corta mais X menos X corta fica só o 2 né? aí eu vou fazer essa multiplicação vou botar até para cá para ter mais espaço né? 5X ao cubo vezes X à quarta só é somar o expoente dá 5X à sétima 3 mais 4 5X ao cubo vezes 2 2 vezes 5 10 dá 10X ao cubo né? agora menos X ao quadrado vezes X à quarta 2 e 4 6 X à sexta e menos com mais dá menos 2X ao quadrado acabou não tem semelhante? agora letra C que é aquele que é do C o grau do polinômio obtido no item B aqui ó o grau sétimo o grau é o expoente maior tá? variável seja os polinômios P A ao quadrado menos 3A mais 2X ao cubo 5X ao quadrado menos 3AX mais 1 e Q A mais 4X ao quadrado acho todos os lados reais de A para que a diferença seja um polinômio do segundo grau a diferença eu vou se o X ao cubo não tem ninguém eu vou fazer a diferença logo então vai ficar A ao quadrado menos 3A mais 2X ao cubo não bole porque não tem ninguém X ao quadrado esse é P menos Q menos esse né 1 então vai ficar 5 menos vai ficar mais 5 menos A mais 4 né X ao quadrado agora menos 3A menos A menos 2A de X e 1 menos 3 que dá menos 2 a diferença é essa então eu quero que ele seja um polinômio do segundo grau então aqui tem que ser 0 porque aqui está o cubo então primeira condição tem que ser igual a 0 primeiro aí eu tenho aqui vou fazer o delta menos 3A ao quadrado menos 4AC 9 menos 8 que dá 1 o A vai ser menos B mais ou menos 1 sobre 2 3 e 1 4 por 2 dá 2 3 menos 2 por 2 dá 1 A igual a 1 ou A igual a 2 como tem que ser igual a 0 né A tem que ser igual a 1 ou igual a 2 aqui para ser o segundo grau esse coeficiente aqui tem que ser diferente de 0 5 menos A mais 4 que é o coeficiente né tem que ser diferente de 0 então 5 menos A menos 4 diferente de 0 5 menos 4 1 1 menos A diferente de 0 menos A diferente de menos 1 A diferente de 1 o A não pode ser 1 então tem que ser A igual a 2 e A diferente de 1 considere o polinômio Px determina o valor de P1 e P2 eu acho o polinômio que aqui é um determinante eu faço aqui diagonal principal menos diagonal secundária então vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 3x menos a fórmula com menos aqui vai virar mais 1 vezes x mais 1 então x mais 1 né então vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado que é x vezes 3x mais x mais 1 esse é o Px né se eu quero P1 só eu botar 1 no lugar do x vai ficar 1 ao cubo 3 vezes 1 ao quadrado mais 1 mais 1 aí P1 1 ao cubo é 1 1 ao quadrado é 1 1 vezes menos 3 é menos 3 mais 1 mais 1 1 1, 2, 1, 3 menos 3, 0 P1 igual a 0 agora eu vou fazer porque P menos 2 P de menos 2 aí eu boto menos 2 no lugar do x aí fica menos 2 ao cubo menos 3 que fica menos 2 ao quadrado mais menos 2 mais 1 P de menos 2 é menos 2 ao cubo menos 8 aqui menos 2 ao quadrado dá mais 4 4 vezes menos 3 menos 12 menos 2 mais 1 P de menos 2 é igual somos sinais iguais 12, 8, 20, 22 22 menos 1 21 menos 21 qual o polinômico que é subtraído subtraindo A da B então o polinômico Px tal que Px é só eu fazer a conta ao contrário se é subtraindo ao invés da subtração é a soma se eu somar eu tenho Px é igual a 2 x ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 5 mais x ao quadrado mais 3x menos 1 dá 4 e 5 menos 1 dá 4 considere os polinômios A 2x ao cubo menos P menos 1 de x mais 2 Bx que é x ao cubo mais 2x mais 2 calcule o valor de P ao quadrado que é ao quadrado sabendo que Ax menos Bx é nulo então eu faço Ax menos Bx vai ser 2x ao cubo vai ser 2 menos Q de x ao cubo agora x ao quadrado não tem então vamos para o x menos P menos 1 de B B é 2 menos 2 isso tudo de x vou botar um mais aqui para não alterar agora 2 menos 2 dá 0 não interessa ele vai ter que ser nulo para ele ser nulo cada coeficiente tem que ser igual a 0 2 menos Q igual a 0 menos Q igual a menos 2 Q igual a 2 e aqui dentro eu posso fazer menos P mais 1 menos 2 menos P menos menos A igual a 0 menos P 1 menos 2 é menos 1 igual a 0 menos P igual a 1 P igual a menos 1 ele quer que é P ao quadrado mais Q ao quadrado então vai ser menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 1 mais 4 5 calcule A, B e C sabendo que x ao quadrado menos 2x mais 1 é equivalente a igual a A que multiplica mais B que multiplica então vamos lá x ao quadrado menos 2x mais 1 é A x ao quadrado A mais A x mais A mais B x vezes x dá B x ao quadrado B x vezes 1 dá B x C vezes x dá 6x C vezes 1 dá C então eu vou fazer o que? eu tenho que x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual aí eu vou pegar o semelhante esse com esse A mais B x2 A mais B x ao quadrado agora vamos para o x o x é esse com esse só e esse A mais B mais C mais A mais B mais C de x agora o termo independente é o A e o C mais A mais C bom agora eu vou igualar A mais B igual a 1 que eu tenho aqui A mais B igual a 1 aqui tem 1 enquanto não tem nada A mais B mais C que é o do x igual a menos 2 é igual a menos 2 e aqui é 1 é o termo independente A mais C é 1 ponto eu sei que A mais B é 1 se eu botar aqui vai ficar 1 mais C igual a menos 2 aí eu já sei que implica que C é menos 2 menos 1 menos 3 C é menos 3 se eu botar o menos 3 aqui no lugar do C vai dar A menos 3 igual a 1 A igual a 1 com A 4 A igual a 4 eu já achei volto pro primeiro que A mais B igual a 1 eu já sei que A é 4 então 4 mais B igual a 1 B igual a 1 menos 4 menos 3 então achei A, B e C sabendo que A sobre X mais 4 mais B sobre X menos 1 é igual a 5X mais 10 esse número aqui fatorado 10 de K então eu vou fazer o que? o MMC X ao quadrado mais 3X menos 4 X ao quadrado mais 3X menos 4 que é esse vezes esse se eu dividir por esse dá o de K então vai ficar A X menos 1 se eu dividir por esse dá o de K B X mais 4 vai dar 5X mais 10 o denominador está igual a gente elimina o denominador e faz a conta em cima então vai A vezes X A vezes menos 1 B vezes X e B vezes 4 4B né e isso é igual a 5X mais 10 aí quem tem X de um lado é AX mais BX então é A mais B de X e menos e é e menos A mais 4B é o outro termo aí eu vou igualar A mais B de X que é 5X então eu tenho aqui A mais B é igual a 5 menos A mais 4B é igual a 10 né foi 10 aqui já dá até pra cortar 4 e 1 5 5B 10 mais 5 15 15 por 5 dá 3 B é 3 pra eu achar o A só eu botar aqui nesse daqui no lugar do B eu boto o 3 fica A mais 3 igual a 5 A igual a 5 menos 3 A igual a 2 dados os polinômios A mais 1 de X ao quadrado mais B menos 1 de X mais C e BX AX ao quadrado menos BX calcule A mais para que AX mais BX seja igual a 0 então eu somo A com B o X ao quadrado com X ao quadrado então A mais 1 mais A A mais 1 mais A vai ficar A mais 1 mais A vou botar assim pra mostrar A mais 1 mais A de X ao quadrado eu vou somar o B B menos 1 mais B B menos é menos é do X então vai ficar mais B menos 1 mais B de X agora eu tenho um C C menos 3C menos 2C ele quer que seja igual a 0 então igual a 0 eu tenho que ter 2A mais 1 igual a 0 2B menos 1 igual a 0 e menos 2C igual a 0 aqui eu tenho 2C igual a 0 C é 0 aí eu tenho 2A mais 1 igual a 0 2A igual a menos 1 A igual a menos 1 meio falta a chave 2B menos 1 igual a 0 2B igual a 1 B igual a 1 meio B 1 meio A menos 1 meio e C é 0 UFBA considere os polinômios variável A 3A3 menos 4A2 7B P 7A3 sendo P1 P2 e P3 calculem variável A variável A se a variável A então o B funciona como então eu vou somar 3A³ menos 6A³ P1 mais P2 mais P3 ó o A³ vai ficar 3 menos 6 3 menos 6 mais M de A³ né agora eu vou pôr o A² menos 4B mais 15B mais NB menos 4B mais menos 4B mais 15B mais NB de A² porque a variável é A² é A né agora vamos por ao cubo por termo independente 7 mais 7B ao cubo mais 5B ao cubo mais PB ao cubo eu disse que a variável era rara então vamos lá ele quer que M mais N mais P isso tudo ele quer que seja igual a 0 então aqui aqui deve ser deve ser A aqui A porque o B não vai dar certo vamos ver isso aqui igual a 0 3 menos 6 dá menos 3 M eu já sei que é 3 né aqui menos 4B mais 15 dá 11B mais NB igual a 0 agora aqui eu tenho 7, 5, 12 12B mais P B ao cubo igual a 0 aqui essa soma para dar 0 significa o que? faço o fator comum B que multiplica 11 mais N igual a 0 B igual a 0 então eu tenho que 11 mais N igual a 0 N igual a menos 11 se B igual a 0 aqui B igual a 0 então eu tenho que 12 mais P 12B B é 0 B aqui é B 7, 5, 12 não tem um B porque o B eu botei cá fora 7, 5, 12 12 mais P B ao cubo então B aqui ao cubo é 0 então 12 mais P é igual a 0 P igual a menos 12 então eu tenho que M é 3 P é menos 12 B é 0 N é 11 eu quero saber o módulo M mais N mais P esse módulo vai dar 12 com 11 23 3 menos 23 menos 20 né então o resultado é 20 para que valores reais de A, B e C as funções promilionariais FG definidas por x ao cubo x ao quadrado de x e x ao cubo A mais B x ao quadrado B mais 6x e A menos B menos C são iguais para ser igual aqui é 1 então 1 igual a 1 não tem problema aqui 1 igual a A mais B só igual ao coeficiente coeficiente de x ao quadrado aqui é A mais B de x ao quadrado aqui é 1 então A mais B igual a 1 coeficiente de x B mais C aqui é 1 então B mais C é igual a 1 e A menos B menos C é o termo independente que A não tem então A menos B menos C igual a 0 A menos B menos C igual a 0 eu vou fazer esse 2 aqui se eu repetir o sinal da primeira A mais B igual a 1 se eu trocar o sinal da segunda menos B menos C igual a menos 1 eu corto B A menos C igual a 0 menos 1 A menos C vamos botar aqui eu vou arrumar aqui A menos C menos B igual a 0 A menos C é 0 menos B é 0 B é 0 eu achei que B é 0 agora volta A mais B igual a 1 B é 0 A mais 0 igual a 1 A igual a 1 B mais C igual a 1 e B é 0 0 mais C igual a 1 C igual a 1 então A é 1 e C é 1 então vamos lá determine MNP de modo que sejam iguais na mesma vez eu vou fazer a multiplicação MX2 vezes X vai dar MX3 MX2 vezes 1 dá MX2 MX2 vezes X dá N X ao quadrado NX vezes 1 dá NX agora P vezes X dá PX P vezes 1 dá P isso é igual a 2X ao cubo mais 3X ao quadrado menos 2X menos 3 o X ao cubo é só M então eu já sei que M é igual a 2X ao quadrado agora vamos para o X ao quadrado que tem esses dois vai ficar M mais N X ao quadrado então M mais N igual a 3 como M é 2 2 mais N igual a 3 N igual a 3 menos 2 N igual a 1 então N já é 1 falta eu achar o P agora eu vou para aqui NX mais PX então é igual a menos 2 então N mais P é igual a menos 2 eu sei que N é 1 1 mais P igual a menos 2 P igual a menos 2 menos 1 P igual a menos 3 poderia olhar também aqui P igual a menos 3 também daria então eu já achei P igual a menos 3 Sendo X pertencente a R X diferente de 1 encontro os valores de A B e C para os quais vale a decomposição aqui o MMC é esse MMC é isso tudo então vai ficar o denominador está igual que esses 2 é esses 2 então vamos lá X menos 1 X ao quadrado mais 1 dividindo por esse dá X igual dividindo por X menos 1 dá esse então A que multiplica X ao quadrado mais 1 mais dividindo por X ao quadrado mais 1 dá o de K então X menos 1 que multiplica BX mais C o denominador some então vai ficar X igual AX ao quadrado mais A vezes 1 mais agora eu faço X vezes B BX ao quadrado X vezes C CX menos BX menos C aí agora eu vou ver aí eu boto aqui X é igual o AX ao quadrado com BX ao quadrado ou eu boto assim A mais B X ao quadrado X ao quadrado agora eu tenho o termo do X C menos B de X e A menos C e A menos C esse X aqui então não tem X ao quadrado do A de K então A mais B é igual a 0 C menos B que é o do X igual a 1 e o A menos C não tem termo independente o A menos C é 0 então se A menos C é 0 eu posso fazer isso A igual a C daqui então no lugar do C aqui a primeira é A mais B igual a 0 no lugar do C aqui eu vou botar A porque A igual a C ela vai ficar A menos B igual a 1 eu cortando aqui eu tenho A mais A 2A A igual a 1 meio A igual a 1 meio C é 1 meio que A igual a C agora para eu achar o B eu posso botar aqui A mais B igual a 0 então A é 1 meio 1 meio mais B é 0 B é igual a menos 1 meio A 1 meio C é 1 meio B menos 1 meio não parece calcule os valores de A e B e C mesma coisa X mais 5 sobre isso aqui é o MMC esse MMC daqui é esse daqui X mais 2 X menos 1 quadrado então vamos lá divido aqui dá ele mesmo então fica X mais 5 igual divido por X mais 2 o MMC fica X menos 1 ao quadrado A que multiplica X menos 1 ao quadrado divido por esse ó vai ficar X menos 1 X mais 2 B que multiplica X menos 1 e X mais 2 mais C divido por esse vai ficar o X mais 2 C que multiplica X mais 2 né que é o MMC todo dividido por esse só com o diferente agora eu vou fazer o que aqui X mais 5 é igual aqui o A que multiplica aqui é produto notável mais o quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais aqui B que multiplica eu posso fazer som e produto menos 1 mais 2 dá 1 menos 1 vezes 2 dá menos 2 mais C que multiplica X mais 2 né então vamos repetir aqui X mais 5 é igual AX ao quadrado menos 2AX mais 2 mais 2 não mais A é A é A vezes A vezes X ao quadrado AX ao quadrado A vezes 2 2AX A vezes 1A mais BX ao quadrado mais BX menos 2B mais 6X mais 2C agora vou parar para cima eu tenho que X mais 5 é igual o do X ao quadrado é A mais B X ao quadrado o do X menos 2A mais B mais C então mais menos 2A mais B mais C de X e o termo independente é 2C menos 2B né mais A mais 2C menos 2B mais A termo independente aí eu sei o que? que A mais B igual a 0 não tem aqui A mais B igual a 0 né o do X é 1 aqui é 1X então menos 2A mais B mais C igual a 1 o termo independente 2C menos 2B mais A é 5 2C menos 2B mais A é igual a 5 aqui na primeira eu sei que A igual a menos B vou substituir na segunda no lugar de A boto menos 2B na segunda então fica menos 2 vezes menos B mais B mais C igual a 1 então 2B mais B mais C igual a 1 3B mais C igual a 1 junto com a de baixo então eu tenho 3B mais C igual a 1 e na de baixo é 2C menos 2B né então menos 2B mais 2C aqui mais A o A é igual a menos B vou botar aqui menos B igual a 5 vamos arrumar de novo 3B mais C igual a 1 aqui é A menos 2B menos B menos 3B mais 2C igual a 5 aqui eu já vou eu já vou cortar então vai ficar 3C igual a 6 C igual a 2 C igual a 2 aí eu volto C igual a 2 então eu tenho aqui A igual a menos B então no lugar do C se eu botar 2 aqui vai ficar 2C 4 menos 2B no lugar de A eu boto menos B igual a 5 4 menos 3B igual a 5 menos 3B igual a 1 2C seco 2 então B igual a menos 1 terço falta então eu achei que C é 2 B igual a menos 1 terço e A igual a menos B A igual a 1 terço então vamos lá eu fiz aqui A mais B igual a 0 menos 2A mais B C de X igual a 1 e o termo independente 2C menos 2B mais A igual a 5 vem pra cá do sistema aqui A mais B igual a 0 A igual a menos B aí menos 2A mais B mais C igual a 1 2C menos 2B mais A igual a 5 no lugar aqui do A eu boto menos B menos com menos dá mais fica 2B mais B dá 3B mais C igual a 1 aqui vira 3B mais C igual aqui no lugar do A eu boto menos B então vai ficar menos 3B mais 2C igual a 5 aí aqui eu vou cortar aí vai ficar C com 2C dá 3C 5, 1, 6 6 por 3 dá 2 C é 2 se eu botar aqui vai ficar 3B mais 2 igual a 1 3B igual a 1 menos 2 dá menos 1 B igual a menos 1 terço A é menos B então A é o inverso 1 terço A 1 terço B menos 1 terço C 2 ache P de modo que AX X2 mais PX 16 seja um quadrado perfeito o número para ser quadrado perfeito aqui eu acho a raiz é X a raiz de 16 é 4 o meio tem que ser o dobro disso teria que ser X mais 4 ao quadrado que seria X ao quadrado mais 8X mais 16 então P é 8 o número quadrado perfeito eu acho a raiz do primeiro a raiz do último multiplico as raízes então a raiz de X ao quadrado é X a raiz de 16 é 4 multiplico a raiz ficaria 4X o meio tem que ser o dobro para ser trinômio quadrado perfeito então X ao cubo mais 1 igual a X mais 1 eu vou fazer a conta aqui primeiro X ao cubo mais 1 aí eu faço X vezes X2 X à terceira X vezes AX tá AX à segunda X vezes B tá BX 1 vezes X ao quadrado X ao quadrado 1 vezes AX dá AX e 1 vezes B dá B aí quem é X ao cubo igual a 1 morreu não tem nada para fazer X ao quadrado é esse e esse é A mais 1 aqui não tem X ao quadrado então é igual a 0 o X o X aqui aqui não tem X então A igual a 0 o B A tem um X aqui então A mais B igual a 0 agora o B igual a 1 então eu sei que B é igual a 1 A mais B é 0 então A mais 1 é 0 A igual a menos 1 que eu poderia ver também em cima passou 1 para cá fica menos 1 A igual a menos 1 B igual a 1 bom vamos ficando por aqui até a próxima videoaula tchau